Oi gente, compartilhar com vocês que há dois anos atrás, né, eu tava fazendo vídeos da Taylor Swift, né, gente, especial de aniversário dela, foi lá em 2020, e o que acontece, né, minha mãe bateu na porta, porque meu irmão tinha falado pra ela que tava tendo uma promoção na rádio Paranapanema pra ganhar um presépio do Odelaire Ferdin, e eu participei, falei que a gente nunca teve um presépio, porque a minha mãe fazia presépio de massinha, e o sonho nosso era ter um presépio pro Natal, e que ia ser meu aniversário, né, e eu acabei ganhando, foi uma surpresa e tanto, né, acabei ganhando, né, o presépio, e a gente foi no mesmo dia, tava um dia parecido com esse, meio nublado, meio chuvoso, a gente foi no mesmo dia com uma vizinha nossa buscar lá o presépio na rádio, né, e ele tá aqui até hoje, né, gente, minha mãe ficou muito feliz com ele, essas peças lindas, né, e bem feitas, né, e a gente sempre coloca agora em todos os natais, né, esse lindo presépio aqui, né, gente, e é isso!